Vamos ver se o Marlon ainda está aberto, vamos ver se ele quer dar uma calibrada nos meus pneus Esqueci qual que é a calibrada que vai nessas bagaças 15 para o meio dia, já deve ter fechado O que é a calibrada? 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 O tio, dá uma calibrada no pneu? Não cara, aqui não é barrancharia, aqui é oficina, é câlido Esqueci a calibrada da pôr do pneu Traseira de antesa Olha, está com o WR? Tu é a 2014 né? Essa ali? É né? Os acabamento ali é o contrário Branco, tu é branco, a minha é preta Eu acho legal o branco Aham O cara não deixa a chave na aguina ainda Vamos ver quantos mil que está 20 mil? 20 mil e não foi na concessionária, igual eu vou fazer Foda se é concessionária Essa vai? Essa vai? Essa vai? Essa vai Quanto você quer na frente? O padrão O padrão O padrão Não sei quanto quer O padrão O padrão O padrão O padrão Aqui na região sul Aqui é top Hã? Você viu o palco que eu dei? Ah, não postei ainda E aí? Quero deixar um salve aí na parte do vídeo aí pro Marlon da Curitiba 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 Racer Motos Servicinho top hein mano Cheguei ali, o cara fez na hora, é nóis